De volta aqui no Ver Mais e eu sigo o papo com a Laís, a nossa psicóloga convidada de hoje, pra ver de onde a gente tira essa esperança e essa energia pra 2021. Eu acho que um tema que foi muito comum e delicado foram as relações, principalmente as relações familiares. Muita gente teve que ficar meses sem ver a família, né? E aí vem a saudade, teve gente que muito pelo contrário, acabou se juntando todo mundo e deu briga e tudo isso. Como é que a gente faz então pra reatar esses laços familiares que eu acho, né, Laís, que são um dos mais importantes? Então, tá, tá. Eu percebo também que as relações foram cindidas, muitas relações foram cindidas. Eu vi as pessoas muito desconfiadas com o outro e também, além do medo, né, aquele sentimento de... Parecia inveja, sabe? Me parecia isso. Se você tá lidando bem com o isolamento e eu não estou lidando bem com o isolamento, né? Então, me parecia que algumas pessoas, elas não conseguiam ter coragem de dizer o quanto elas estavam bem na família, quantos laços tinham sido restabelecidos. Era tipo uma ofensa pessoal. Exatamente. E então as pessoas foram se separando. Eu diria que nesse ano de 2021, é buscar o equilíbrio emocional, sabe? É ter muito diálogo com a família, tentar fortalecer os vínculos, porque eu não vejo resultado quando as pessoas estão muito solitárias. Entendi. Eu acho que a gente precisa do outro. Quando um cai, o outro levanta. Eu acho que essas relações precisam ser fortalecidas. E o diálogo é a melhor forma. É a melhor maneira. O perdão, né? E aí, então, vai muito da tua crença, né? Daquilo que tu acredita. Então, isso também é muito individual. Como? Por que que eu vou perdoar? O que leva? O que me leva a perdoar? Então, tudo isso são questões que tu tem que refletir, né? E ter um objetivo. Quando a questão da felicidade, que eu vejo muito na internet, a minha meta 2021 é ser feliz. Né? E eu acho que quando a tua meta é ser feliz, há um problema. Porque a felicidade, ela não é uma meta. Uau! A felicidade é um horizonte, é um percurso. Tal como a música dos meninos, né? A felicidade são os momentos. E se tu estiver preso, pensando que a tua meta é encontrar a felicidade, você não vai encontrar. Uau! Essa eu acho que agora foi um tapa. Uma outra coisa que eu acho muito importante, muita gente... Ah, eu tô adorando esse isolamento, porque eu já não gostava muito de gente mesmo. E agora eu consigo ficar isolado na minha, né? Mas até que ponto esse ficar isolado na minha é saudável? Olha, eu acho que depende, né? Depende que... Tu tá buscando o que? Estar isolado. É paz? Descansar? O que que tu busca no teu isolamento? Mas como eu te falei, eu não vejo nenhum crescimento emocional, né? Eu digo na maioria das vezes, quando tu tá muito sozinho. E eu vejo pessoas muito ansiosas estando sozinhas, muito confinadas no pensamento até mesmo negativo, né? Porque não tem aquela troca, né? Tu não consegue refletir através do discurso do outro que te auxilia muito, né? Nessa auto-reflexão. Então eu não acho muito... Isso é o meu ponto de vista, né? Tá, muito saudável, a pessoa que fica muito tempo isolada. Eu acho, eu acho que... E agora uma outra questão que eu acho que pra gente que é pai e mãe é muito importante. As crianças ficaram em casa praticamente o tempo todo e teve pai e mãe que muitas vezes com razão chegaram ao ponto de saturar assim, né? Como é que a gente que é pai e mãe cuida pra que essa relação que tem que ser linda, inteira, completa, não se desgaste? Relação de pai e filho. Olha, Tata, eu diria que é só o amor. Tem que amar muito, muito. Porque eu tenho três filhos. E é uma doação todo o tempo. Porque muitas vezes tu não recebe nada em troca, né? Às vezes tu tá muito cansado, tu tá te dedicando muito e às vezes tu não vê um retorno. Mas o amor é assim, é amar incondicionalmente. Então, eu diria que é o amor que vai nos unir e cada um tem a sua fórmula em casa. Cada um sabe a linguagem do amor do seu filho. Então, não há receita. É só o amor. É só o amor. Laís, assim, muito, muito, muito obrigada pela tua presença. Eu acho que também trouxe um respiro, né? Nesse meio, nessa loucura do que a gente vai fazer. Seja convidada pra vir outras vezes aqui no Vermais. Foi ótimo. Imagino que as coisas que tu disse, com certeza, fez muita gente pensar em casa. E eu também já tô aqui com a cabeça assim, ó. A milhão. Muito obrigada. Imagina, eu agradeço. Obrigada. Olha, o primeiro dia do ano é hoje. E se você está bem rolando pra começar a cuidar da sua vida financeira, já vou te falar. Eu também sou uma dessas, tá? Então, pra te ajudar e pra me ajudar também, nós convidamos um administrador que vai dar dicas importantes pra quem quer ter o controle sobre o próprio dinheiro e não o contrário. É a gente que controla o dinheiro, não é o dinheiro que controla a gente. A primeira questão é simples. Como é que a gente pode economizar em pequenos atos do dia a dia? Boa tarde, Tata. Boa tarde a todos e todas que estão assistindo ao Vermais. Um feliz ano novo, que 2021 seja um ano repleto de notícias boas. Tata, o primeiro passo pra economizar no geral é saber quanto é a sua renda e quanto você tem de despesas todos os meses. O ideia é guardar ao menos 30% do seu salário todo mês. Se você não consegue guardar 30%, comece com 10%. Faça a conta dessa forma. Se você recebe R$ 1.200, separe R$ 120 já quando recebe o salário. Faça de conta que esse dinheiro nem existe. Conte apenas com o restante, no caso R$ 1.080. Todo o seu orçamento mensal deve estar dentro desse valor. E no dia a dia a gente pode economizar mais ainda com pequenos atos e hábitos. Por exemplo, se você usa cartão de crédito, optar pelos cartões sem anuidade. Solicitar o pacote básico para sua conta bancária, para parar de pagar taxas sem necessidade. Desligar da tomada, aparelhos que ficam em stand-by e são usados com pouca frequência. Usar a máquina de lavar na capacidade máxima, ou seja, sempre cheia. E reaproveitar essa água da máquina para lavar pisos e calçados. Aproveitar as promoções de supermercados e participar de programas de pontos que se acumulam para trocar por mercadorias. Tomar banhos de no máximo 5 minutos, esse tempo é o suficiente para ficar limpo. Trocar o ar-condicionado pelo ventilador e uma dica especial minha. Guarde suas moedas mensalmente. Final do mês você conta, vê quanto conseguiu economizar, troca e utiliza. Para pagar alguma dívida, para lazer ou até mesmo para investir. Você vai se surpreender com o que a gente consegue poupar guardando moedas por um mês. Mas o mais importante é você conhecer sua renda, suas despesas e como pode administrar o seu dinheiro para ter mais tranquilidade financeira. Outra questão que tira o sono de muita gente é em relação a quitar as dívidas. E depois disso, poupar dinheiro. Será que dá para fazer tudo ao mesmo tempo agora? Tata, se você está muito endividado, é importante tentar renegociar essas dívidas com os credores, colocando-as dentro do seu orçamento. Lembrando que o ideal é deixar de 10% a 30% do salário reservado para ocupar e investir. Se você usou o 13º salário para pagar dívidas, fez uma ótima escolha também. Mas se mesmo assim o orçamento ainda está apertado, a opção é fazer renda extra usando algum talento seu para que seja também uma atividade prazerosa. Não é só fazer renda extra. É fazer renda extra com algo que te faz bem, mirando sempre na sua qualidade de vida. Durante a pandemia, muitas pessoas redescobriram seus talentos e estão ganhando dinheiro com isso. Há vários exemplos de pessoas que ficaram desempregadas e usando seus talentos, como a culinária, por exemplo, conseguiram empreender e faturar até 4 vezes mais do que recebiam quando estavam empregadas. Se as coisas tendem a ser um pouco mais difíceis pra gente, o importante é não desistir e se reinventar, usando algum dos nossos talentos. Se você faz um bolo que todo mundo gosta, por que não começar a vender pra vizinhança? Se você faz trabalhos manuais, artesanatos que todo mundo elogia, por que não colocar nas redes sociais e começar a vender? O ser humano é naturalmente resistente a mudanças, mas precisamos sair da zona de conforto. As relações de trabalho estão ficando cada vez menos vantajosas pro trabalhador, então se a gente puder fazer algo que gosta, faz bem e pode render uma renda extra ou até mesmo um salário pra ter tranquilidade financeira, por que não arriscar, né? Bem, dívidas pagas, dinheiro sobrando e aí a gente quer que ele cresça e apareça. Como será que a gente faz pra investir e principalmente pra fazer esse dinheiro render? Se você tem o dinheirinho guardado, chegou a hora de colocar ele pra trabalhar pra você. Qualquer valor vale, mas investir depende muito do seu perfil e do seu objetivo. Os investimentos de longo prazo tendem a apresentar melhor rendimento. Então se você é mais conservador, não quer correr riscos e deseja rentabilidade certa, pode optar por títulos de CDB, que tem rentabilidade diária. A recomendação é depositar esse dinheiro em contas digitais que estão pagando até 210% do CDI, enquanto os bancos tradicionais pagam no máximo 95%. Títulos do Tesouro Selic também tem rentabilidade diária e são uma ótima opção. Agora, se você tem um perfil mais arrojado, se tem um pouco mais de experiência com investimentos, assume o risco de perder um pouco pra aumentar seus rendimentos, você pode investir em fundos de ações ou até mesmo no mercado de ações. Lembrando que investir no mercado de ações exige um pouco de experiência, já que é um ambiente muito volátil e às vezes algumas pessoas não se dão muito bem com perdas. Mas é um mercado que atualmente apresenta as melhores oportunidades, os melhores rendimentos, já que enquanto o CDI está rendendo 2% ao ano, na Bolsa de Valores você pode ter um retorno de mais de 100% em poucos meses. Importante ressaltar que antes de você pensar em investir no mercado de ações, para ter tranquilidade financeira, é fundamental que você tenha uma reserva de emergência que lhe garanta um ano do seu salário. Aí, o que passar disso, você pode investir no mercado de ações. Agora, se seu objetivo for de longo prazo, o recomendado são títulos do Tesouro IPCA. Quanto mais tempo seu dinheiro fica guardado, mais ele rende. O que não se recomenda nesse momento é deixar seu dinheiro na poupança. Por causa da inflação, a poupança não está rendendo nada, muito pelo contrário, já está até gerando prejuízo. Então, é bom não deixar seu dinheiro lá. Obrigada, Cal, pelas dicas. Eu acho que muita gente, ó, papel e caneta na mão para fazer tudo certinho. A gente vai para o intervalo agora, conferindo uma das canções que o nosso convidado de hoje, o Gabriel Esquenato, lançou durante a pandemia. Aliás, o Ver Mais já volta. Escuta aí. Vou pra onde você for, independente do que acontecer, te vejo nas estrelas do céu ao anoitecer. A água que brota na fonte, a lembrança que passa no olhar, me faz compreender que te encontro em qualquer lugar. Onde você for. Vou pra onde você for, independente do que acontecer, te vejo nas estrelas do céu ao anoitecer. A água que brota na fonte, a lembrança que passa no olhar, me faz compreender que te encontro em qualquer lugar. A água que brota na fonte, a lembrança que passa no olhar, me faz compreender que te encontro em qualquer lugar. A água que brota na fonte, a lembrança que passa no olhar, me faz compreender que te encontro em qualquer lugar. A água que brota na fonte, a lembrança que passa no olhar,